Boa tarde, quixadaenses. Hoje é dia 20 de fevereiro, sábado, e venho aqui atualizar sobre os números do Covid em Quixadá. Inicialmente, gostaria de falar do vacinômetro, que já atingimos a marca de 1.833 vacinados, dos quais 706 idosos do grupo prioritário de 75 anos ou mais, e 1.127 profissionais da linha de frente, dos quais 505 já tomaram a segunda dose e completaram seu esquema vacinal. Quanto aos números, temos 4.662 casos confirmados, 91 casos suspeitos, 12 pacientes internados na rede hospitalar, e, infelizmente, temos 92 óbitos desde o início da pandemia. Quanto ao número da nossa emergência, dos 9 leitos que dispomos na UPA, temos um paciente aguardando transferência e um paciente que foi regulado nas últimas 24 horas. Na oportunidade, reforço a necessidade das medidas de distanciamento social, do uso de máscara, do uso de álcool em gel, e, sobretudo, do respeito ao novo decreto estadual e municipal que foi lançado em nossa cidade. Gostaria também de dividir a esperança, a alegria, da chegada dos novos leitos de UTI, que são 10 leitos, e 24 leitos de enfermaria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto